Bom, em primeiro lugar, eu me desculpo com os amigos estrangeiros, eu preciso, vou falar aqui em português, tá? Em segundo lugar, não sou uma pessoa do dia, então, funciono muito bem à noite. Com isso, então, talvez a palestra seja um pouco lenta. Certo. Bom, pessoal, o objetivo da minha apresentação é avaliar aqui, fazer um exame, colocar, digamos, no tribunal, o conceito de contingência. O conceito de contingência é um conceito bastante rico do ponto de vista metafísico. Lá, na lógica, quando vocês estudam lógica, o primeiro contato com lógica, aparece a ideia de contingência, que é uma ideia que aparece na lógica proposicional. Você separa as fórmulas em três categorias. As fórmulas tautológicas, as fórmulas contraditórias e as contingentes. Bom, nesse primeiro momento, quando nós consideramos uma valoração de um conjunto de um conjunto de fórmulas para verdade e falsidade, então, dado uma sentença p-atômica, p, podemos atribuir a ela, ora verdade, ora falsidade. E isso você chama de uma sentença contingente. É uma sentença que tem uma valoração que a torna verdadeira e tem uma valoração que a torna falsa. Bom, claro que antes de chegarmos nesse nível, um filósofo pré-socrático bastante conhecido defendia que tudo flui, tudo está em fluxo. Bom, isso já é uma primeira aparição da ideia de contingência. Porque, se pensarmos que as sentenças, os enunciados, pouco importa, revelam aquilo que é o caso, então, afirmar que uma sentença é contingente, de certo modo, implica dizer que a realidade é contingente. Então, se uma sentença atômica pode ser, ora verdadeira, ora falsa, nós estamos dizendo, então, a mesma coisa que esse filósofo pré-socrático falava. O mundo muda, portanto, sentenças que agora são verdadeiras, amanhã podem ser falsas, e vice-versa. Essa aparição aqui, digamos, essa aparição precisa da ideia de contingência não é a única. Não é a única aparição. Depois dessa abordagem inicial lá da lógica, que aparece muito no Tractatus, o Wittgenstein sempre fala de sentenças contingentes, etc. Depois dessa primeira abordagem, nós temos a ideia de contingência desenvolvida no interior das lógicas modais. Então, lá nesse nível, nível mais avançado, esse nível modal, o que acontece? Uma sentença contingente, ela tem uma estrutura mais complexa. Vamos dizer, desse símbolo aqui, o nabla, que o professor Graham Priest ontem chamou de indeterminação. Esse nabla é o símbolo da contingência na lógica modal. Bom, e quando eu digo nabla, p, estou dizendo que a sentença p é contingente. Em um sentido mais ou menos parecido com esse, só que algo mais, digamos, elaborado, mais bem formulado. Então, consideremos o operador padrão, Diamond, como significando possibilidade lógica. Tudo que eu vou falar aqui é no âmbito da possibilidade lógica. Possibilidade física não interessa. É muito pouco. Muito pouco. Está contido na possibilidade lógica. Então, podemos ignorar. Bom, a definição desse conceito aqui, dizer que é logicamente contingente p, significa dizer que p é possível e é possível a negação de p. na década de 60, alguns lógicos, o nome deles, o primeiro deles é o Montgomery, provavelmente Graham Priest conheceu ambos, Montgomery e Routley, eles formularam as lógicas modais normais usando não o box e o Diamond, mas usando contingência como operador primitivo. Então, aqui no contexto da apresentação, não dá para eu ir em muito detalhe, vou passar algumas visões bastante gerais sobre o conceito de contingência. E essa abordagem desenvolvida por Montgomery e Routley não é tão conhecida. Apresentar as lógicas modais usando o conceito de contingência como base. Quando? Vamos notar o seguinte, que sempre o que eu vou falar aqui é considerando a lógica clássica, quando não for o caso, eu aviso. Então, considerando uma axiomatização padrão da lógica clássica, nós podemos adicionar a ela os seguintes axiomas, que foram os axiomas adicionados por esses dois autores que eu mencionei, e que formalizaram, de uma vez por todas, a lógica da contingência. Os axiomas são esses aqui. Bom, vejam, a axiomatização para a contingência, ela não é tão elegante quanto a axiomatização para a não contingência. Eu peço que, antes de falar da axiomatização, só representar esses conceitos de uma maneira mais precisa, usando uma extensão do quadrado das oposições, que é o hexágono de Blanchet. bom, então nós temos algo assim, né? Tchau. 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 Bom, esse é o hexágono, hexágono de Blanchet. Claro que faltam algumas oposições, a relação que se dá entre essas proposições é de subcontrariedade e entre essas aqui é de contrariedade. Esse é o hexágono completo. Bom, então a não contingência é isso aqui. Eu vou apresentar a axiomatização das lógicas da contingência usando as lógicas da não contingência, porque é mais elegante e fácil de manipular. Então, claro, a negação, observem que tem uma outra posição aqui, são sentenças contraditórias. Então, quando é uma sentença contingente, a negação dela é uma sentença não contingente ou determinada. Alguns chamam de sentenças analíticas. Bom, e o operador dual desse aqui, que é o operador de não contingência, é formulado dessa maneira. Bom, daí, agora eu volto à axiomatização de Montgomery e Routley, para a lógica da contingência S5. Bom, o primeiro axioma é o seguinte. Se uma sentença é não contingente, isso é o caso, se somente se, a sua negação também é não contingente. Vejam que esse axioma é muito interessante e ele vale, ele vale do mesmo modo, para a contingência. Poderíamos colocar aqui algo assim. Se uma sentença é contingente, a sua negação também o é. Bom, isso aqui parece ser compatível com a ideia lá atrás de contingência proposicional. Certo. Bom, o segundo axioma, o quadro é bastante pequeno. Inclusive, é o meu quadro, eu trouxe de casa esse quadro. Eu e o Rodrigo, não é, Rodrigo? Então, o segundo axioma é o seguinte. FI implica. Esse é um axioma que seria uma espécie de axioma K, da lógica modal normal, só que formulado para a lógica da não contingência. O que eu falei que a axiomatização da não contingência não é intuitiva, porque aqui tem uma inversão. Fica contingente psi, implica contingente fi. E daí fica um pouco feio, não fica parecendo aquilo que nós chamamos de axioma K. Bom, aqui o que nós temos é o seguinte. O NABLA, a não contingência, ela vai distribuir na implicação, desde que aconteça a verdade de uma sentença anterior. E aí, para conseguirmos a lógica S5, Montgomery e Routley adicionaram esse conceito aqui. Aquilo que não é contingente, é não contingente. Esse axioma não tem uma leitura filosófica tão rica como tem esse axioma. E como tem também esse axioma. Bom, isso aqui, junto com... É a lógica da não contingência S5. Equivalente à lógica modal S5 normal que vocês conhecem. Bom, até agora, então, diga. Por que tem o fico como antecedente nesse axioma? Em geral, os axiomas da distributividade têm só o interior, não é? Então, é porque, Daniel, isso tem a ver com o modo que o box e o diamond são traduzidos na lógica da contingência. E fazendo operações de tradução, aparece isso aqui. Por exemplo, nessas lógicas da não contingência, o box de uma sentença é definido assim. P e determinação de P. E o diamond P é definido como P ou contingente P. Daí, fazendo algumas traduções, usando o axioma K padrão, nós podemos obter esta forma. Que é o resultado, digamos, padrão. Bom, essa lógica da não contingência... Em primeiro lugar, eu usei essa lógica para mostrar como raciocinar acerca das conexões entre sentenças contingentes e o conhecimento que temos acerca dessas proposições. Então, para raciocinar, digamos, acerca das interações de contingência e conhecimento, nós vamos precisar, evidentemente, de uma lógica do conhecimento. Então, vamos considerar que essa lógica aqui seja a lógica S5 da não contingência, ou da contingência, são equivalentes. E vamos colocar aqui uma outra lógica, que é a lógica do conhecimento, que vocês conhecem. Então, eu não vou apresentar isso, seria uma fuga ao tema muito intensa. Eu vou só colocar os axiomas rapidamente, para quem não conhece. Para a lógica S5 estrela, vamos dizer. A lógica S5 para o conhecimento. Além disso, isso que é o problema da onisciência, o axioma conhecimento implica a verdade, que faz parte da definição platônica. As leis de introspecção. E a regra de inferência. Bom, então, como eu pretendia, o que eu estou falando aqui, eu vou tentar, nesse tempo disponível, falar acerca das investigações que eu tenho feito sobre contingência, basicamente, já publicadas em quatro artigos. Então, eu não vou falar dos quatro, mas eu vou passar o fio condutor, que conecta os quatro, de modo, digamos, como se fosse um sujeito transcendental, para conectar a contingência. Então, se eu quero raciocinar acerca do é possível conhecer o mundo, que seria a grande pergunta, uma grande pergunta, digamos, da epistemologia. Será que é possível conhecer o mundo? Vejam, eu disse que o mundo é dado por sentenças contingentes. Então, a questão é, será que eu posso ter esse tipo de atitude em relação às sentenças dessa forma? Então, para investigar essa primeira questão, e eu já adianto, eu defendo a impossibilidade de conhecimento da realidade, no ceticismo, digamos, ultra-radical, o ceticismo, vejam, eu sempre gosto de dizer, ser cético é ser cético em relação a algo. Você não pode dizer simplesmente eu sou um cético, isso não significa nada. Cético em relação a o quê? Cético em relação à possibilidade de conhecer o real. Então, eu tenho vários argumentos para mostrar por que o real não pode ser conhecido, inclusive no interior dessas combinações. Peço licença para apagar o quadro. Obrigado. 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 Para fazer uma pergunta, Sous-titrage Société Radio-Canada, sometimes you use phi. Sorry. It was... Yeah, no, sorry. Phi is meta... Phi is meta-variables, and p is atomic. So, it was just a confusion, right? So, I would like to present the axioms using phi instead of p. Bom, então, pessoal, vejam, temos essas duas criaturas, conhecimento e determinação. Ou seja, conhecimento e contingência. Daí você consegue agora raciocinar mais ou menos sobre algumas teses filosóficas envolvendo esses dois conceitos. Raciocinar mais ou menos. Mas já é muita coisa raciocinar mais ou menos. Então, em primeiro lugar, antes de entrar no ponto da combinação exata, eu queria falar algumas coisas sobre por que o mundo não pode ser conhecido. Nós podemos formular uma tese cética desse modo aqui. Se uma sentença é contingente... Eu vou usar phi aqui, porque ela deveria ser uma ação adicionada a um sistema lógico. Então, vamos colocar contingência de phi. Se uma sentença phi for contingente, então não é possível conhecer phi e não é possível conhecer a negação de phi. Bom, isso aí é o ceticismo mais forte possível que alguém pode ter em relação a uma sentença contingente. Eu poderia escrever isso de um modo enfraquecido. Uma sentença contingente, então, sem o Diamond, eu não conheço e não conheço a negação. Mas isso é fraco. Quero algo forte. Impossível conhecer o mundo. Bom, por que eu defendo essa tese, que é uma tese que pode ser adicionada àquela combinação, de certo modo? Eu defendo essa tese por duas razões. Em primeiro lugar, se você defende que as sentenças acerca do real são contingentes, bom, conhecimento, você só pode conhecer sentenças que, uma vez verdadeiras, não podem ser falsas. Não há conhecimento de uma sentença que, uma vez verdadeira, seja falsa. Não dá para pensar. Você pode ter uma crença muito forte acerca de uma sentença não necessária. Uma crença muito forte. Mas notem que crenças muito fortes não são conhecimento. Então, vejam, conhecimento nós temos de sentenças da lógica e sentenças da matemática. Porque nesses ambientes nós temos provas. Você prova algo. Quando você prova algo no sentido de demonstração, você tem garantia que aquela proposição não pode mais ser falsa. Bom, então daí você pode falar em conhecimento. Agora, quando é uma sentença acerca do mundo, uma sentença acerca da realidade, essas sentenças acerca da realidade, como elas têm essa cara aqui, elas são sentenças dessa forma, bom, elas podem mudar, pode mudar a configuração da realidade. Como eu sei que pode mudar a configuração da realidade? Pelo problema da indução, de David Hume. As inferências que eu faço acerca do real não são inferências necessárias. O período de observação que eu tenho da natureza, que a humanidade tem, suponha aí 30 séculos, ou 50, 100, não faz muita diferença. É irrelevante, perto da idade do universo. É irrelevante. Como eu posso querer legislar acerca do mundo, tendo observado esse mundo por 100 séculos? Parece um pouco estranho. Quer dizer, observamos um pedacinho da realidade, agora começamos a falar, existem leis da natureza? Não, isso é uma brincadeira. Só pode ser uma brincadeira. Pode existir uma quebra de ruptura da regularidade da natureza a qualquer momento. Mesmo que, da nossa micro perspectiva, tudo pareça regular. Mas a nossa perspectiva, não vou dizer irrelevante, porque é tudo que temos, mas ela é algo... Não sei qual seria uma boa palavra para isso. Desprezível. Desprezível. Bom, então, com isso, eu termino a primeira parte do trabalho, que é argumentar que a tese cética pode ser defendida no interior das combinações entre lógicas da contingência e lógicas epistêmicas. e ela tem essa cara, e essa tese cética, ela tenta nada mais, nada menos que libertar vocês de dogmas que vocês acreditam acerca da ciência. As pessoas falam muito a ciência, ciência, ciência. Os meus alunos, que talvez estejam cansados de ouvir isso, a ciência, do ponto de vista de auxiliar nas grandes questões acerca da realidade, da estrutura da realidade, a ciência não pode fazer nada. A ciência pode construir um telefone, construir um carro, auxiliar na produção de um medicamento, mas para responder às grandes questões, ou você tem que ir ou para a lógica, ou para a metafísica, ou para a matemática. Fora disso, o que você tem é ciência de coisas particulares. Então, é muito complicado usar, dizer, bom, a ciência provou, a ciência nunca provou nada. A ciência não prova, mas mais ou menos mostra que, dado um pequeno período da realidade, aquilo ali mais ou menos funciona, mais ou menos funciona. Certo. Vou agora passar para o segundo nível, que é um nível ainda tratando essas conexões aqui. Vejam, a crítica que eu tenho feito à ciência não é uma crítica no sentido de que devemos esquecer a ciência. Não, ela é importante para as pequenas coisas. O que eu questiono é a validade da ciência para pensarmos as grandes questões. esse é o ponto. Por exemplo, qual o sentido da vida, o que é a finitude, qual a estrutura mais geral possível da realidade, essas questões dessa ordem. Então, o segundo ponto interessante aqui Fon Fricht trabalhou um pouco essas conexões entre contingência, não contingência e conhecimento. O Fon Fricht, o que eu tenho feito, eu combino essas lógicas da contingência e da não contingência para pensar a tese sética e para pensar algo no domínio da metafísica, da epistemologia. o que é a metafísica da epistemologia? São modos que nós usamos para atribuir uma modalidade ao conhecimento. Então, o conhecimento, vamos pensar aqui, o K, ele pode ser conhecimento possível, pode ser conhecimento contingente, e pode ser conhecimento necessário. O Fon Fricht tem um paper chamado Knowledge and Necessity, que apareceu na década de 80, em uma coletânea de artigos, e lá o Fon Fricht avalia quais são as condições, quais são condições suficientes para que eu tenha conhecimento possível, conhecimento contingente, conhecimento não contingente e conhecimento necessário. Então, quando eu faço a combinação da contingência com conhecimento, ou da determinação com conhecimento, eu consigo raciocinar acerca disso de modo mais industrial e mais, digamos, viável do que aquele que foi feito pelo Fon Fricht. Bom, conhecimento possível é fácil, né? Se, agora eu vou trocar por P porque eu quero considerar uma atômica particular, seja P uma sentença conhecida. Bom, se ela é uma sentença conhecida, então, é possível conhecer P. É imediato, né? Na lógica modal. Bom, agora, o que que eu preciso ter para ter conhecimento contingente? Fon Fricht mostrou que para que o conhecimento seja ele mesmo contingente, nós precisamos ter duas coisas. O conhecimento de P e, além disso, P deve ser uma sentença contingente. Dá para construir o argumento bem simples, né? Que demonstra esse fato. Bom, quando eu faço a combinação das duas lógicas, eu acho uma maneira bem simples de também demonstrar isso, só que bem mais eficiente que a maneira feita pelo Fon Fricht, isso está em um artigo de 2016, está no meu website, eu acho que não vou explicar os detalhes dessa construção, para... Tenho, talvez, só mais 20 minutos, né? Então, 10 mais questões, então não dá para eu falar dos detalhes disso. Bom, o que acontece é que conhecimento necessário, o Fon Fricht mostra, você pode conjecturar bombasta isso, né? se uma sentença é conhecida e necessária, então conhecimento é necessário, isso aqui não funciona, o que é preciso é algo, isso aqui não funciona, o que é preciso é algo mais complexo do seguinte tipo, se há garantia de que há pelo menos um agente, um agente não onisciente, então podemos falar em conhecimento necessário. se isso aqui e se P é uma sentença necessária, então o Fon Fricht mostra isso aqui também no paper, no artigo dele, na aula de NSST, que se P é uma sentença necessária e necessariamente há um agente ou inciente, então podemos falar em conhecimento necessário. E o que ninguém sabe até agora é como, bom, claro que isso aqui também é condição para o conhecimento determinado, mas seria possível, por exemplo, demonstrar algo do seguinte tipo? Isso aqui não há uma resposta. Nesse paper, depois de fazer uma combinação das duas lógicas, usando produtos de lógicas modais, dá para raciocinar muito bem acerca das interações existentes entre conhecimento e contingência. Em especial, temos essa propriedade que aparece ao combinarmos as duas lógicas. quer dizer, se uma sentença é conhecida, então, conhecer algo determinado e a determinação do conhecimento são sentenças equivalentes. Isso sai, isso é um resultado já meu mesmo, quando é feito, faço produto de lógica, isso aqui aparece como um resultado, porque é o argumento que esse produto, sem ele, não é possível raciocinar acerca dessas interações. Claro que o von Frick faz isso, mas ele faz isso de um modo bastante, digamos, naive, porque ele não usa, não usou, na verdade, esses métodos para combinar tecnológicas. Bom, então, a tese cética, metafísica da epistemologia é agora algo que tem a ver com o nosso trabalho, que o Ilan dramaticamente disse que está parado há dois anos e meio, mas eu continuo pensando sobre isso, então, que é, digamos, eu estou aqui mostrando as estruturas da contingência, e como essas estruturas, em primeiro momento, atacam e impossibilitam a razão de se desenvolver e, consequentemente, o próprio conhecimento. Nessa perspectiva das lógicas e das galáxias, o Ilan já falou, mas eu vou falar de novo, considere a lógica proposicional clássica. Na lógica proposicional clássica, seja P uma sentença contingente, P sendo uma sentença contingente, então, ela não é um teorema. Na lógica proposicional clássica, vamos dizer LPC a lógica proposicional clássica. Na lógica proposicional clássica, P não é uma tautologia, não é um teorema, não é uma verdade lógica, não é. Bom, a definição de antilógica que tem lá, que na verdade essa definição, ela é uma definição do Kashevich, quando o Kashevich fala da teoria das proposições rejeitadas, e também Jair Beziot trabalha sobre isso, e nós generalizamos isso para uma série de estruturas lógicas, não somente a antilógica, tem a contralógica, e daí podem surgir infinitos tipos de lógicas, box, de uma sentença, etc., porque a definição é essa, seja ela uma lógica, no sentido do que o Ilan falou, um conjunto de fórmulas de uma relação de consequência lógica, daí vamos definir o seguinte, se uma lógica satisfaz uma sentença Φ, se somente se a sua antilógica não satisfaz Φ, tá, antilógica não satisfaz Φ. Bom, no caso da lógica proposicional clássica, como a lógica proposicional clássica não prova a sentença atômica P, o que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte, que a antilógica proposicional clássica, ela vai demonstrar contingências, e aí tudo que eu falei sobre o ceticismo perde o sentido, porque aí sentenças contingentes passam a ter demonstração. Como que eu demonstro isso? Tem o axioma, o primeiro axioma é toda atômica, é teorema. Bom, mas então se toda atômica é teorema, então a sentença que eu falei que era contingente, o problema da indução, tudo aquilo é bobagem, tudo aquilo desaparece, e aí o que você tem é uma sentença atômica que pode ser demonstrada, e se ela pode ser demonstrada, então posso conhecê-la? Poderia dizer, então, que eu conheço as atômicas. Pois bem, de fato, esse é um resultado que mostra o seguinte, quando nós estudamos lógica e raciocinamos aprisionados a um sistema particular de lógica, somos levados a vários erros e a várias falácias e a equívocos, como, por exemplo, todo esse estudo que eu tenho feito sobre a contingência sofre aqui um grande impacto, você passa a ter contingências como sentenças, como verdades lógicas da antilógica. Mas por que que eu escolhi raciocinar usando a lógica clássica e não a antilógica clássica? Eu poderia, poderia ministrar o curso de lógica, uma introdução à antilógica, poderia fazer isso perfeitamente. Bom, isso aqui mostra que nós temos que ter uma abertura para o pluralismo lógico, para tentar entender novamente mais ou menos o que acontece, digamos, com a realidade, com a estrutura da realidade, porque uma investigação que fique somente conectada a um tipo de formalismo, ela perde, por exemplo, algo desse tipo aqui, algo que é bastante relevante para a abertura conceitual. Além disso, pessoal, por exemplo, Graham Priest tem a tese do dialeteísmo, que nós, no nosso artigo, já falamos que no ambiente da antilógica proposicional clássica temos várias dialeteias. Várias. porque como na lógica proposicional clássica não provamos o princípio, não provamos uma contradição, isso significa que na lógica, na antilógica proposicional clássica vamos ter contradições. Então, talvez aquilo que eu tenha dito que o mundo é, a sentença acerca do mundo são contingentes, etc. Talvez isso mesmo esteja também errado se abrirmos as nossas mentes para o âmbito da lógica universal, do Béziot, o conceito do Béziot, e para esse campo ilimitado das antilógicas, e não só delas, das sublógicas, ultralógicas, superlógicas, das infinitas famílias que surgem daí. Então, entender entender exatamente o funcionamento desses conceitos exige essa abertura, e sem essa abertura nós vamos estar condenados, me parece, ao dogmatismo. E o dogmatismo é o fim da filosofia. Então, eu ainda poderia falar aqui, talvez, até quatro da manhã, sobre esse tema, mas, como o quadro está oscilando um pouco, eu não vou insistir muito. Mas os limites da razão que eu gostaria de dizer, quais eles são? Eles são vários, para concluir, não podemos conhecer as coisas como elas são, a contribuição do Kant, lá do nosso amigo Alexandre Han, conhecimento, conhecimento do fenômeno, isso já é um limite para a razão e para o conhecimento, terrível, terrível, é como se começamos o campeonato já perdendo de goleada. Outro limite é o problema da indução, o ultra inflacionado teorema da incompletor de Guedro também impõe um grande limite para a razão humana e essa história das galáxias, das antilógicas e não sei o que, todo esse tipo de sistema lógico que dá origem a uma série de problemas que deixa o ser humano em uma posição bastante difícil no universo. Mas, mesmo assim, acho que talvez seja razoável continuar vivendo e tentar ser feliz. Está bom, então. Obrigado. Obrigado, Alexandre. A gente tem mais ou menos três minutos para a discussão. Obrigado. Alexandre, quando você fala que se uma proposição é contingente, então a gente não pode conhecê-la, você fala sério? Ou seja, tem restrições a essa afirmação ou você acha que, por exemplo, a gente está mais justificada em acreditar no teorema de Fermat de que a Terra é plana, que você está em Brasil, coisas assim, que a gente tem um corpo? Se tem uma restrição. Ou você está falando de grandes universalizações, generalizações universais? eu faço uma distinção entre conhecimento e crença muito forte. Eu posso ter uma crença muito forte de que a órbita da Terra é elíptica. Posso ter uma crença muito forte que a Terra não é plana. Mas é uma crença muito forte. Então, são sentenças contingentes, defendo que não são conhecidas, mas nós temos uma crença muito forte que seria uma loucura eu dizer isso pode ser falso. É que há possibilidade lógica de ruptura de quebra de irregularidade. O conhecimento não existe, mas a crença é muito forte. Ela é tão forte que talvez você possa, os seres humanos fazem isso, chamam essas crenças superfortes de conhecimento. Mas a distinção teórica, eu tomo esse cuidado a atribuir conhecimento só àquilo que temos demonstração. mas então a gente tem uma justificação racional mais forte para o teorema de Fermat de que a gente tem de que estamos em Brasília. Sim, sim. Ah, ok. Vamos falar. Sim. Obrigado. Uma observação e uma pergunta. Primeiro, a observação. de que você define a antilogic, é feito em termos de lógica de lógica. que é um... que é um... que, por exemplo, clássica logic e LP são diferentes lógicas, mas elas têm o mesmo antilogic porque elas têm o mesmo theorem. de lógica de lógica de lógica. and that means that classical logic and LP are different logics but they have the same anti-logic because they have the same logical truths so you might want to generalize your definition of anti-logic to the case where you've got a non-empty set of premises on the left all right indeed we have done like this in the paper but here I wrote without the set of premises we do like this indeed yeah yeah good okay so that was the observation now the question you wrote a formula up which went past me rather fast but what it seemed to say was that if phi was contingent it was not possible to know phi and it's not possible to know its negation yeah I'm getting it right yes yes it seemed to me that you were endorsing that yes but that's kind of odd because you know it's contingent that I'm in Brazil I could have stayed in New York that doesn't imply that it's not possible for me to know that I'm in Brazil I mean I do know that I'm in Brazil so that principle seems wrong to me all right I think there is the same problem that Emiliano just said I would say that you have a strong belief that you are here that it's not knowledge you have a strong belief and you are almost sure that you are here but it's not a certainty because you don't have a mathematical proof of the fact that you are here of the fact that you are here so in some sense I don't know in which sense precisely but it could be false using our basic intuition of considering the plurality of all possible worlds so I would say that you defend indeed that you have I would agree with you if you said I have a strong belief but in the case of knowledge I apply this only for mathematical truths and logical truths sentences which can be proved mathematically proved and I would say you have a strong belief Graham that you are here maybe for some reason you could wake up in NYC and I don't know in this case we would be treating anti-math but the world of anti-mathematics it's so complicated because this is really true if we take into account anti-math there is a system of mathematics in which this is true but this is so difficult to reason about that I would say the fact that there is the anti-math shows that our situation is really bad the anti-math is really bad yeah yeah all right all right Alexandre Eu sou bastante simpático com a tese do ceticismo. Eu diria que boa parte dos lógicos que eu conheço têm algum tipo de ceticismo. Eu mesmo me considero que eu tenho algum grau de ceticismo. Mas é muito difícil para alguém que é um lógico ser completamente cético, porque ele pelo menos acredita que existem verdades lógicas. Está certo? Bom, isso em primeiro lugar. Eu acho, do meu ponto de vista, eu gostei muito da sua apresentação, a estruturação dela, porque ela tem uma estrutura retórica extremamente interessante. Ela vai do mais simples ao mais complexo, perseguindo um assunto, está certo? E fazendo isso, levantando questões filosóficas. Mas eu tenho uma objeção ao que foi feito. E a objeção já se encontra no primeiro momento da sua apresentação, ao que você apresentou. A sua motivação partiu com a lógica proposicional, dizendo, na lógica proposicional clássica, nós temos tautologias, contradições, eu prefiro dizer antinomias, e temos as proposições que a gente poderia chamar de contingentes. ocorre que isso é uma forma um pouco equívoca, a meu ver, de compreender a noção de interpretação. Aqui nós estamos em um ponto, digamos, em um nível que nós chamaríamos de semântico. As variáveis proposicionais do cálculo são consideradas sem significado e nós podemos atribuir diferentes interpretações a essas variáveis, está certo? E, dependendo da interpretação, ou dependendo da escolha semântica, ou seja, qual o significado que eu vou dar àquele pezinho, isso é que vai me dizer se ele é verdadeiro ou falso. Portanto, a contingência aqui é uma contingência com respeito à interpretação que eu adoto. O que é curioso e interessante é que, embora eu possa variar as minhas interpretações, existem algumas fórmulas que continuarão sendo sempre tautologias ou sempre antinomias. Não há propriamente contingência ali. Como exemplo, não é bom exemplo. Bom, eu achei que isso não estava muito, digamos assim, adequado como ponto de partida da sua exposição. Mas ocorre que aqui o problema vai se revelar mais tarde na sua exposição. Por quê? Porque, quando a gente considera os temas da lógica, o que interessa efetivamente é o nível semântico. A definição de logicidade é feita no nível semântico e não no nível sintático. Bom, em particular, quando a gente lida com a lógica modal, ok? e a lógica modal é uma coisa extremamente problemática, certo? Simplesmente ter alguns axiomas com os quais nós trabalhamos, e isso não nos garante a defesa de nenhuma tese muito mais substantiva. Por quê? Porque nós continuamos tendo o problema semântico. Deixa eu só fazer um último ponto que me parece relevante com respeito ao ceticismo que você levantou e que o Emiliano e também o Graham apontaram. Há uma diferença importante, embora Quine queira negar, entre sentença e proposição. Uma proposição é algo que está, é pensada, foi pensada dessa forma, como precisamente delimitada e será verdadeira ou falsa ad eternum. Que o colega ali na frente está de camisa vermelha e de chapéu vermelho, no dia de hoje, neste local, está certo? Com uma série de especificações, isso não é só uma sentença. Isso, com todas as especificidades possíveis, é uma proposição e é uma verdade, digamos, ad eternum. Então, há uma certa diferença, se tu quiseres, entre sentença e proposição. Ora, que ele tenha vindo hoje de camisa vermelha é uma coisa completamente contingente, mas é verdadeira e qualquer um de nós, por percepção, usando simplesmente a nossa percepção, conseguimos ver, esse é um conhecimento compartilhado por qualquer um de nós que está nessa sala. de fato, então, nós podemos ter conhecimento desse nível muito baixo, desse nível muito, digamos assim, rasteiro, eu diria. Eu concordo contigo que o conhecimento da ciência é um conhecimento já muito mais complexo, de uma outra natureza, e com ele nós talvez devemos ser muito mais cético, porque ele depende de coisas muito mais complexas. mas, obviamente, nós temos conhecimento. Se tu não queres aceitar esse, que ele está de camisa vermelha agora, está certo? E eu não estou fazendo referência só a uma sentença, mas é uma proposição perfeitamente determinada, nós temos, pelo menos, as verdades lógicas. Então, há uma diferença importante entre sentença e proposição, e, em segundo lugar, há que considerar que é a nível semântico que nós determinamos as relações lógicas. Certo. Eu agradeço muito ao meu querido professor Wagner Sanz, a presença dele aqui. Wagner, você falou tantas coisas que eu precisaria de mais um... Outra palestra para responder tudo. Eu ignorei essa distinção entre sentença e proposição. Acho que isso é um fetiche dos filósofos da linguagem, como discutir isso. A proposição, a sentença, o enunciado, a frase. O filósofo da linguagem, quando a gente não tem nada a dizer, a gente faz distinções. Começa a fazer distinção entre as coisas. Ou dividir o mundo em várias categorias. Então, eu ignorei essa distinção, precisamente. Mas podemos, depois, discutir isso com calma. De fato, há uma distinção que eu tento ignorar quando eu penso uma fórmula qualquer da lógica, uma sentença qualquer. A outra parte daquilo que você falou, eu usei contingência aqui no sentido de uma sentença, claro que é algo puramente semântico, uma sentença que é, às vezes, que é satisfatível e refutável. Existe uma valoração que a torna verdadeira, uma valoração que a torna falsa. Bom, eu conheço razoavelmente bem o seu trabalho sobre preservação da falsidade. Essa história de preservação da falsidade, uma lição daquele trabalho Falsity Preservation, é que verdade e falsidade são conceitos que, depende de onde você está olhando, a verdade pode se transformar em falsidade, e vice-versa. Eu poderia trabalhar a preservação da falsidade com igual sucesso, assim como trabalha a ideia de verdade. E isso, em geral, não fazemos. Esse tópico da preservação da falsidade está muito ligado a essa parte da antilógica também. E, por fim, a questão do ceticismo, essa história do... Você disse lá, a primeira coisa que você falou foi sobre... Tinha sido o ceticismo quanto as verdades lógicas? Não. Que a continuação dessa história é a seguinte. Eu defendo que é possível conhecer a estrutura da realidade, mas a realidade em si, não. Porque a realidade em si é dada pelas contingências. E a estrutura do real seria dada pela lógica e pela matemática. Então, essa estrutura geral eu poderia conhecer. Então, para essas sentenças, eu não vou defender aquela tese cética. A tese cética é bem restrita só para o conjunto das sentenças que são contingentes. Não sei se são realmente as sentenças acerca do real. Mas as sentenças contingentes. Mas, de certo modo, toda sentença é contingente. Porque, levando em conta isso aqui... Então, temos que terminar agora pelo café. Então, muito obrigado, Alexandre. Tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.